Olá, tenista! Bem-vindos a Tênis Evolution, o canal do tênis moderno. Hoje a dica vai ser Split Step. Quando fazer e como fazer. Eu espero que vocês gostem. Então, tenista, hoje a dica, ou hoje eu vou estar falando sobre a importância do Split Step para jogar tênis. O que acontece? Na hora do treino, na hora que o seu coach, seu treinador está com você, fica legal. Você treina, você lembra do Split Step, mas na hora do jogo você acaba esquecendo. E o Split Step é um movimento muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo e importante na hora do jogo. Que vai fazer toda a diferença para você se encaixar, para você se antecipar a um golpe, para você estar posicionado, estar pronto para fazer uma reação mais rápida. Então, eu vou estar passando algumas dicas para vocês, para vocês estarem melhorando a maneira de se movimentar e a maneira de fazer esse Split Step. Primeira dica, é saber a hora certa de fazer o Split Step. O que eu noto, muitas vezes, e muitos treinadores até, eles ensinam para a hora do Split Step, é a hora que o seu adversário, que o seu oponente, faz o contato com a bola. Se você esperar até o momento do contato para ele fazer o Split Step, já é tarde, você já está atrasado. Então, o tempo certo do Split Step, eu diria que é entre a bola quicar na quadra do seu adversário e o seu oponente armar o golpe, seja lá qual for o golpe que ele for bater. Forehand, backhand, voleio. Então, no que a bola pingou, no que ele armou, o momento certo de você parar, independente de onde você estiver na quadra, faz o Split Step, se posiciona, para daí você ter uma posição de engate, que eu chamo de falar, forte, precisa, com equilíbrio, ok? Dica número 2, é se está equilibrado e está pronto para sair. Então, o Split Step bem feito, não precisa ser alto, precisa ser equilibrado e você, na hora que você descer, que seu peso for para baixo, está na ponta dos pés. Não pode ficar o que a gente chama de pé chato, com calcanhar no chão. Então, na ponta do pé, na ponta dos dedos na hora de cair. Fez o Split Step, ponta do pé. Pronto para sair, tanto para um lado, como para o outro. Então, fica neutro. Não dê preferência para nenhuma das pernas, ok? Fez o Split Step, neutro. Consigo ir para cá, consigo ir para lá, na mesma velocidade. Dica 3. A dica 3 é sobre a impulsão após o Split Step. É muito importante você aproveitar o momento do Split Step, para já dar a impulsão da perna inversa. O que eu quero dizer? Então, fez o Split Step, esse é o momento que eu estou mais forte, com mais energia nas pernas. Então, aproveita essa impulsão que você gerou para iniciar já o movimento, o engate para ir para a bola. Então, por exemplo, vou bater um Forehand. Faz o Split, já prepara, já puxa da perna inversa, da perna esquerda. No caso, eu que sou destro. Então, é o seguinte, fez o Split, engatilha. Fez o Split, engatilha. Ok? Dica 3. Dica 4 é sobre ter uma boa base na hora do Split Step. Eu vejo muitos de vocês até fazendo o Split Step, mas um Split Step reto, com as pernas juntas ao corpo. Você precisa de uma base, você precisa de equilíbrio, você precisa de explosão muscular na hora desse Split Step. Então, tenha certeza que esse Split Step, as pernas estão mais afastadas do que a linha do joelho. Agora, eu vou falar um pouco sobre a geometria da quadra, a geometria do tênis. Para mostrar que nem sempre um Split Step tem que ser feito no centro, no meio da quadra. Dependendo de onde você bater sua bola, aonde o seu oponente for devolver aquela bola, o Split Step ou é um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda. Vamos demonstrar. Agora, vamos falar sobre a geometria do jogo do tênis e da quadra de tênis. Eu tentei ilustrar aqui por essas bolas, justamente a trajetória da bola numa bola cruzada, no meu caso um forehand, e essa bola ia vir no forehand, já que eu sou destro, e uma bola na paralela, no meu backhand, no caso. E a importância de você saber fazer o Split Step no lugar certo e no momento certo. Então, como a maioria de vocês já sabem, a maioria dos ralis no jogo de tênis acontecem na cruzada. Por ser um golpe onde você tem um diâmetro maior, um comprimento maior de quadra para você trabalhar, e é um golpe onde você não está mudando a direção da bola. Porque sempre que você muda a direção da bola, você corre um risco a mais. em errar, em tentar bater uma bola na paralela, muito perto da linha, e por causa dessa força a bola sair um pouquinho. Então, é sempre dar preferência para esse rali na cruzada. Então, o Split Step vai muito em torno disso. Então, por isso que um Split Step, quando você estiver fazendo um rali na cruzada, não é feito no centro da quadra. É dando mais preferência para essa bola na cruzada, e abrindo um pouco mais essa quadra na paralela. Porque você está tentando induzir o seu adversário a um erro não forçado. Então, toda vez que você tenta mudar a direção da bola, a chance de você errar é maior. Então, nesse caso, é isso. Você vem para essa bola cruzada, no que você estiver voltando, Split Step não é centralizado. E lembrando que o Split Step é no momento do kick, ou da preparação do golpe do seu adversário. E provavelmente, eu diria que 70% das vezes, essa bola vai voltar na cruzada. Então, isso é importante você saber. que o local certo para você fazer esse Split Step depende muito dessa geometria. Independente do lado que você estiver. Trocando bola na cruzada do backhand, meu Split Step é mais voltado para a cruzada do que da paralela. Ok? Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, dê aquele joia. Compartilha com aquele seu amigo que não sabe se movimentar, que não faz Split Step. E deixe o like no canal. 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri